Olá meninas, vamos de bordadinho, vamos fazer essa folha aqui ao redor de ponto atrás, vamos lá, aqui é variando os pontos, estou bordando com esta linha, é uma série de bordados que requer só uma cor só, porque é um bordado social para blusa, aí então, olha, estou bordando com uma linha de duas pernas, viu? Estou bordando com duas pernas, então vamos lá. Ó, você vem aqui e vem aqui, agora você vem aqui, ó, Puxa bem o ponto para ele ficar durinho, está entendendo? Ele fica todo durinho, eu bordei um de ponto costura e agora esse de ponto atrás, Vou mostrar para vocês Estou bordando com essa linha lisa, 500 metros, é uma linha muito boa de bordar, Porque você ganha muito dinheiro com ela, que ela é baratinha, é rendosa E é resistente, viu? Está vendo que Eu boto a agulha aqui, ó, e sai aqui Pegando bem pouquinho o tecido, prendendo também aqui com o dedo, que é para não correr o ponto, Porque o ponto quando corre fica muito feio Da agulha escapola e fica horrível Quando chega aqui na pontinha, você bota a agulha para dentro E sobe novamente aqui desse lado, aí muda já a posição Estava na posição de lá, agora vem para a posição de cá Aí vem aqui, ó Esse ponto é bom de bordar, porque ele é ligeiro Você pode bordar bastante Bastante Coisa para você aí Isso aqui é um mostuário Para quem tem aí sua blusa Bordar aqui abaixo do ombro Fica muito bonito esse bordado Também quero pedir para vocês que têm o WhatsApp Vocês que têm suas amigas queridas Que vocês consideram Porque quando a gente considera muito uma amiga A primeira coisa que a gente pensa É compartilhar o que a gente sabe com elas Eu peço para vocês compartilhar todos esses bordados Que eu estou colocando Com as amigas de vocês Do WhatsApp e do Face de vocês E aí com certeza elas vão se inscrever Vão dar joinha E vão participar também Quando eu fizer o sorteio Tá vendo? Aqui Aqui Já estou quase no final E sempre segurando Porque se não segurar a linha volta E fica um ponto feio Horroroso Então aqui eu vou até Aqui E aqui Coloco para dentro E agora vamos arrematar O nosso bordadinho Arrematar assim Arremata Puxa Tá entendendo? Puxa assim direitinho Porque ela Ela gosta de dar um nozinho aqui Aí eu vou puxando E com paciência Vou Ajeitando aqui Que ela às vezes É lindinha assim Dessa forma Aí a gente vai puxar O nozinho que deu aqui Tá vendo? Por causa desse nó Aí eu vou Tiro o nó Tiro o nó aqui Com a agulha Com a tesoura Pra poder Arrematar Tá entendendo? Deixa eu fazer assim Enfiar na agulha Novamente Pra poder sair o nó Porque se não sair o nó Não pode arrematar Tá entendendo? Pronto Aqui já saiu o nó E aqui Já Arrematamos Nosso bordado Vou virar eles E ele pra você ver Aqui Ele é um bordado Bem social Pra você botar em roupa Se vocês gostar Deixe seu comentário Seu joinha Para mim Compartilhe com suas amizades Para que esse canal Cresça mais Demais E pra que todo mundo Chegue final de ano Bordando Porque ainda dá tempo De aprender Ok minhas lindas Um obrigadaço Pra todas vocês Homens e mulheres Minhas vovozinhas Adolescentes Todas E uma boa noite Fica na paz de Deus Tchau, tchau